Salve, salve, estou aqui no Divino Vou fazer a freta aqui para trazer a regularização das casas Tanto no estado do Paraná como na Prefeitura Municipal de Curitiba Vila Divino Vila Divino Vila Divino Vila Divino Bom dia Bom dia Pierre, está aí? Beleza? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia